Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a complementação de renda para 2 milhões e meio de pessoas que recebem o Bolsa Família e disse que o Brasil virou a página da exclusão social. Até agora, o plano Brasil Sem Miséria retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explicou por que o Cadastro Único é considerada a tecnologia social mais avançada do mundo. O Cadastro Único não é só um cadastro com o nome do chefe da família. No Cadastro Único, nós temos o nome de todas as pessoas, a escolaridade de todas as pessoas, o nome das crianças com idade, onde essas crianças estão estudando. Acompanhamos a frequência escolar bimestralmente das crianças, acompanhamos vacinação, acompanhamos as gestantes, acompanhamos as nutrizes. Temos toda a documentação dessas famílias, tudo isso num sistema e agora estamos com informação do Luz para Todos, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Pronatec, do Microempreendedor Individual. Portanto, estamos montando uma verdadeira rede para ajudar o planejamento dessas famílias.